Fala galera do canal, Deitinho 3.9, mais um vídeo aí galera com mais uma dica. Hoje galera eu vou ensinar vocês a limpar o painel com sabão de coco, água, um pincel e um perfex. Galera o meu painel eu não limpo diariamente ele, mas ele está já um pouco conservado, mas eu creio que ao passar o sabão de coco ele vai dar uma limpada bem melhor, viu? O que acontece? O sabão de coco ele não tem tanta química, né? Devido aos outros sabões. Então nós vamos estar utilizando ele porque ele não contém tanto produto químico, né? E o melhor dia para estar fazendo isso é um tempo nublado como o nosso aqui da nossa região. Olha como está o tempo nublado. Então não pode deixar ele muito tempo galera. Conforme vai passando ele vai começar a reagir, vai começar a espumar e não pode fazer ele muito tempo no sol que você vai ter que tirar rápido. Então se vocês for fazer uma dica que eu dou, faz ele com o tempo nublado como está o nosso aqui tem pulindo, olha. Já deixa seu like lá, se inscreve no canal, compartilhe e ative o sininho, tá? Então nós vamos começar aqui a fazer o que? A gente vai começar aqui a pegar o sabão, sabão de coco, tá? Vai pôr na água aqui, ó. Não precisa ser uma água totalmente cheia galera, para cobrir o sabão de coco, tá? Você vai pôr até uma parte e aqui você vai poder molhar o pincel. Ao molhar o pincel vai passar aqui em cima já também, tá? Vou estar pedindo para minha filha segurar que eu vou já estar fazendo ele, tá? Já vou estar mostrando para vocês. Claro aqui no painel. Vou estar, ó. Vocês vão vir aqui, ó. Mostra aqui, ó. Aqui, ó. Ó, vai estar passando aqui em cima do... Do pincel, o sabão de coco. Vai vir aqui e vai vir passando, ó, galera, ó. Vai vir passando. O pincel, galera, você pode ir num depósito e comprar um pincel, que esses pincel é aquele que você usa para pintar a casa, sabe? Pode ser um pincel comum. Passa em cima do... Ó, você pode ver que o sabão de coco já tá... Já tá ficando já meio sujo. Só um pouquinho que eu passei, ó. Ó. Pode ver, ó. Filma aqui no sabão de coco. Sabão de coco na água. Ó lá. Ó como já tá, galera. A cor da água no pincel. Ó, você vai passando. Aqui no painel. Ó, espalha bem. Passa em cima... Passa na água. Passa no sabão de coco. Pra fazer aquela espuma. Ó, galera. Passando. Como o tempo, galera, tá nublado, vocês podem deixar até um pouquinho pra ele dar aquela reação no próprio plástico, tá? Olha como já tá ficando a água dentro já. Você vê como já tá reagindo bem já, galera. Vou passar até uma parte aqui, ó. 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 Ó, o sol tá saindo aqui. Eu não quero deixar muito tempo pra não agredir muito a parte do plástico. Tá bom? Ó. Vou passar aqui, ó. pra vocês depois tá vendo. Beleza? Aí vocês esperam um minutinho. Não precisa ser muito tempo, tá? Espera um pouquinho, ó. Vou tá usando esse perfecto. Ó, vou tá usando esse perfecto, ó. Agora se você quiser utilizar outro tipo de pano, mas o que eu indico mesmo, galera, é esse o perfecto, tá? Ó. Vou vir já passando ele. Ó. Pode ver como já tá ficando o painel. Olha a diferença, galera. Eu recomendo vocês a fazer essa limpeza no painel de vocês. Você vai ver como que saiu o perfecto. Você tem uma ideia como que eu achava que tava limpo, mas não tava totalmente limpo. Porque o sabão de coco, ele tira bem a sujeira e não agride também o plástico. Tá? Ó. Olha, galera. Olha a situação que ficou. E eu falava que tava limpo, né? Então você vê como o sabão de coco, ele tira bem a sujeira e não agride o plástico. Porque se você for passar um detergente ou outro produto químico e pode acontecer, pode acabar manchando o plástico. Ó. Olha como que ficou o painel da parte que eu passei. Já tá dando até um brilho. Beleza? Essa foi a dica hoje do Dentinho 3.9. Espero que tenha ajudado vocês se esteja gostado. E já deixa seu like lá. Se inscreva e compartilhe. Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu!